Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e esse é um vlog, bem aleatório, claro, onde eu vou mostrar um pouco das compras, supermercado, shopping, essas coisas assim. Como vocês podem ver, esse é o Benji, meu cachorro. E, então, ele basicamente me mordeu. Foi, eu chorei sim, porque o bebê, bem do nada, ele rosnou pra mim e os dentes dele passaram de raspão na minha mão, fiquei assustada, não sei porque isso aconteceu, né, mas quando um não quer receber carinho, vamos dar carinho pra outro. Essa é a Melody, na verdade, não é Melody, é Marvin. Marvin porque a gente descobriu que é um macho. Esse é o Scooby. Aí eu fui tomar café da manhã, meu pão de queijo Mania, uma panificadora aqui da minha cidade, Então, é muito bom, lá tem basicamente de tudo, suco, pão, qualquer coisa assim. É muito gostoso. Se quiser me patrocinar a ponte de queijo Mania, aqui estou eu. Então, como vocês podem ver, nós fomos no atacadão pra fazer as compras do mês. Os olhos desse gato parecem com um do Marvin's. Estou super orgulhosa de mim porque, enfim, fica de cabelo solto. Super chique. E com uma pessoa que não tinha nada pra fazer, eu inventei várias coisas com os filtros do Instagram. Voltando pra vida normal, eu realmente estou me sentindo muito chique, gente. Então, nós vamos almoçar no Recano da Peixada. Essa é a minha irmã, Rony, e essa é a Ana Júlia, minha amiga. Vou apresentar pra vocês. Essa é a minha irmã, e essa é a minha irmã. Caso alguém queira me dar um presente, hashtag fica a dica. Cafeteria da Dulce Gusto, maravilhoso. Então, enfim, estamos voltando pra casa. Novamente eu, sem nada pra fazer, fui gravar qualquer coisa. Mas, peraí. Vamos ir pra parte que eu já tô em casa. Olha só eu. Chamo Esquadrão da Moda, porque misericórdia. A única coisa mais interessante que eu fiz depois foi tocar a teclada. Depois eu só assisti, não fiz mais nada de tão importante, porque eu tava com preguiça. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquei o vídeo do Marvin, só pra que vocês coloquem nos comentários o que vocês acharam nesse vídeo, gente. Até a próxima. Beijos. 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 Obrigado.